De fato, o Brasil hoje vive um desafio enorme, nós estamos passando por uma mudança profunda no nosso país e na nossa sociedade. Isso nos desafia, nos inquieta, nos angustia. Mas esse é o momento comum, o Metro Rio, que são oportunidades que surgem para a gente fazer melhor, fazer diferente, construir aquilo que precisamos e construir aquilo que já se fez. E eu vejo que a crise econômica, ela traz consequências graves sobre todo o setor público. Nós fechamos o ano de 2016 e ontem apresentamos o balanço melhor do que até a gente esperava, que conseguimos manter o nosso equilíbrio financeiro. E para isso a gente tem que agradecer conquistas importantes, como por exemplo o apoio do Parlamento de uma ação corajosa, perseguida em favor de Santa Catarina, para a qual é para o futuro, dos poderes que ajudaram a fazer a reforma da Previdência, uma vez que hoje se discute no Brasil inteiro, nós já fizemos aqui. E isso garante uma futura em equilíbrios importantes e foi uma peça fundamental para o equilíbrio fiscal de 2016. A questão da renegociação da dívida foi uma conquista, é uma conquista muito importante, será fundamental também em 2017. Isso é uma conquista de todos nós e também é a questão do equilíbrio no posteiro, na aplicação da verba pública, de tal forma que nós temos agora, no ano de 2017, nós estamos mais preparados para a desafio.